Demetrio Xavier, me conta agora como é a tua vida hoje. A minha vida hoje, pois é, eu hoje digo algo, penso algo que jamais me passaria pela cabeça, que se alguém me dissesse, tu largarias a tua função de músico, o palco, a gravação, por algum trabalho, por algum ofício, por algum lugar, me doeria horrores, mas hoje eu largaria sem piscar, eu largaria pelo trabalho que eu estou desenvolvendo no rádio. As pessoas que me conhecem e aquelas que me conhecem a partir do rádio, eu acho que se dão conta disso, que o que eu faço, apesar de que eu procure manter limites de algo útil, de algo razoável, de algo proveitoso, é absolutamente amoroso o que eu faço todos os dias. aqui. Então a minha vida está absolutamente pautada por isso. Nesse sentido, eu tenho conduzido as minhas apresentações, tanto com música quanto as muitas que têm surgido de convite para falar em determinados lugares, sobretudo em universidade. Eu publiquei textos em livros que para mim são importantíssimos. Eu nunca tinha publicado nada, eu publiquei em revista também. Eu estou com a vida muito, muito trançada com o discurso do Canto do Sul da Terra, o que talvez, na verdade, tenha o sentido oposto, a origem oposta. Na verdade, é no Canto do Sul da Terra que eu consegui fazer com que convergissem coisas que eu lidei e que eu vivi sempre. Como é a tua rotina hoje? Tu falaste quando eu vinha de ônibus lá de Guaíba. Tu moras em Guaíba ainda? Sim, sim. Está lá a casa no Parque Eldorado. Aqui, agora, uma coisa de um pé lá e outro aqui, em função da convivência com a Marta também, que é outra coisa que... é outro eixo da minha vida há cinco anos, se alguém preferir, pode ser há 30 anos, depois que eu contei aquilo lá dos 17 anos, né? Dá mais de 30. Mas, enfim... Nesse meio tempo, tu casaste? Descasaste? Sim, sim. Estive casado por 11 anos e até 2007, me separei em 2007. Tem filhos na história? Não, não. E, bom, talvez até por aí tenha sido um pouco do projeto diferente naquela época. E, enfim... A minha rotina de hoje tem muito a ver com cantos, sim, mas eu tenho tocado mais do que nunca. Eu tenho este lugar fundamental meu, que é lá no Parque Eldorado, com a minha biblioteca, com os meus três cuscos, né? Com as minhas principais coisas de música. E eu vivo um pouco disso, viajando, enfim, quando é possível, e escrevendo, bolando outras coisas, em parte, coisas... Ou, principalmente, coisas alavancadas pelo cantos. Eu acho que isso é necessário que se diga. É um reconhecimento justo dessa mudança na minha vida de 2011 para cá. Pois é. Carregas o teu chimarrão quando tu viajas com a tua erva. Tu carregas a tua erva? Sim. Ah, sim. Uma vez eu passei um tempão dentro da Argentina e levei a erva daqui. As pessoas pensavam que eu tocava bombo legoeiro, porque a bolsa que eu levei era redonda, enorme, cheia de erva, para poder tomar a minha erva a viagem toda. E as tuas viagens têm se resumido a Argentina e Uruguai, ou tu tens ido além? Não, não. Eu toco muito na Argentina e no Uruguai, em função, sobretudo, de dois contatos. Do Carlos Paravis, no Uruguai, a gente toca junto, e fizemos realmente muita coisa. Aqui também. E do filho do Jupanque, o Coja Jupanque, lá na Argentina. Aí tenho feito também horrores de coisas por lá com ele. E no Chile fiz uma apresentação, mas, na verdade, a minha coisa é platina mesmo, pelo menos até agora, né? Estamos abertos a todas as latitudes. E escute, não, outra coisa, eu quero saber de outros hábitos teus. Tu frequentas cozinha, por exemplo? Olha, eu não sou ruim de cozinha também desse ponto de vista bem intuitivo. Bem intuitivo mesmo. Gosto de inventar, de sentir o efeito que vai dar um aromático, um cheiro, uma coisa assim. Mas faço coisas extremamente simples. Por exemplo, para continuar nesse tom modesto, eu faço o melhor puteiro do mundo. Mas, em geral, faço uma vez por ano, porque aquilo é um trabalho para o inferno grego, né? E tem que fazer com uma porção de gente, né? Tem que fazer com uma porção de gente, para valer a pena e com uma porção de coisa. Porque tem aqueles puteiros que podem ser até mais originais, que para alguns é o fervido, é o cozido, podem ser até mais originais, que é o puteiro bem de pobre mesmo, que o cara só tem aquele pedacinho de carne, umas batatinhas, duas ou três folhas e está feita a comida. Mas como eu faço valendo e faço uma vez por ano, ah, entra, se eu fizer a lista aqui, eu me perco. Tem dezenas de coisas que vão ali dentro. E no teu sítio, tu plantas alguma coisa ou não? Não, ele é pequeno, é um terreno pequeno. Eu tenho, sim, uma coisa de horta. Tenho lá uns tomateiros que estão tentando dar certo sem veneno, que sempre é uma coisa difícil, eu não sou muito cuidadoso com isso. Mas ali tem o meu manjericão, tem a minha cebolinha, tem um radite linda, e que eu não gosto de radite, mas quando a gente planta uma coisa, a gente come. É impressionante que tu fica assim com a emoção de ver nascer aquela planta, vai lá e come e gosta. E eu tenho comida disso. Tenho algumas coisinhas ali. Bom, do processo teu violão, a gente está chegando no final do programa. Eu quero saber o seguinte, nós podemos encerrar o programa com música tua? Ah, muitíssimo prazer, sobretudo porque é uma música minha, com o Marco Aurélio Vasconcelos, o que garante uma melodia do nível que esse cara produz. Lembrem de Cordas de Espinho, lembrem de Galdense Sete Luas, vejam o que é a melodia do Marco Aurélio Vasconcelos. Uma música que não nasceu para ser música. Versos que eu escrevi, para mim, a partir de uma fala de um amigo campeiro e velho, que me disse, na sanga do Pedro Lira, que não está no mapa, só chamam assim os naturais daquela zona do Parque Eldorado, sempre tem encerração. Passa na hora que tu passares, no dia que tu passares, na época do ano que for, e lá vai estar a encerração. Eu achei isso tão maravilhoso quanto absurdo, e tão absurdo quanto certo. Para mim tem. Eu não quero nem saber. Passou a ser. Passou a ser. O meteorológico da coisa ficou de lado. E aí eu comecei a escrever sobre isso, quadrinhas, até que hoje eu tenho a impressão, a gente nunca sabe, quem sabe são os outros, mas eu tenho a impressão que, sem me dar conta, eu escrevi sobre o que é núcleo duro, sobre o que é permanente, sobre o que não se corrompe, sobre o que não se destrói, sobre o que não se perde. A partir daquela coisa etérea de uma acerração e daquela frase magnífica de um velho sábio. E aí tu ofereceste isso para o rapaz que fez a música? O Marco Aurélio gosta muito de quadrinhas, de estrofes de quatro versos. O pai dele era magistral nisso aí. E aí eu mostrei para ele por causa disso. Ele disse, eu vou botar melodia. Eu fiquei encantado de ser parceiro do Marco Aurélio Vasconcelos. Da mesma forma, ele disse, eu vou colocar isso na Califórnia da canção. E eu disse, vai espagar mico, para ser bem contemporâneo, porque não fala em cavalo, não fala nessas coisas que estão nos festivais agora. E ele disse, não, mas vamos tentar, vamos ver, a música é bonita. Eu nunca pus uma música em festival antes e nem depois. Quem defendeu essa? Fomos juntos, mas o cantor era ele, porque é o melhor cantor do Rio Grande do Sul. Ganhamos tudo, tudo naquela Califórnia de 2009, o arranjo do Marcelo Caminha, a interpretação. A interpretação nós não ganhamos, porque o Pirisca Greco matou a pau naquela ocasião, numa música, mas nós ganhamos a letra, a melodia, a linha, e a Caliandra, ganhamos a Califórnia. E os nossos ouvintes podem ganhar agora? Puxa, tomara... A possibilidade de ouvir essa música? Tomara que eles curtam tanto, quanto as pessoas curtiram naquela ocasião, e quanto eu curto essa música. Tem coisas que sempre são Tem coisas que ninguém tira Sempre haverá acerração Na sanga do Pedro Lira Não importa se é verão Tanto fácil o vento virá Passarás com serração A sanga do Pedro Lira Pode a lei virar mentira Pode o sim tornar-se não E a sanga do Pedro Lira Ainda terá serração Se um homem der razão Provar que a terra não gira Não negará a serração Da sanga do Pedro Lira Pode ir-se embora a traíra Pode morrer o chorão Na sanga do Pedro Lira Ficará acerração A quem tema assombração Tem quem já viu Curupira E eu creio na acerração Da sanga do Pedro Lira Viu o mundo numa pira Ardendo num vermelhão E a sanga do Pedro Lira A tapa da descerração Nada mais causa impressão Nada a ninguém admira E nada ergue a serração Da sanga do Pedro Lira E... Eterna corre a paixão Sob a fumaça da ira Igualzinho a serração E a sanga do Pedro Lira Tem coisas que sempre são Tem coisas que ninguém tira Sempre haverá acerração Na sanga do Pedro Lira Uau! Demeto Xavier, que agradável, que coisa boa encerrar o programa Contigo, no violão ao vivo Um beijo, muitíssimo obrigada E que o sucesso continue Um beijo, um prazer enorme Um beijo para todo mundo que escuta Esse programa que trata Desse ponto de vista A gente tem um discurso na música As músicas fazem a nossa cabeça por isso Eu acho que trouxe Da forma mais honesta as que mexem com a minha As que fizeram a minha Muito obrigado Um beijo Este programa teve na técnica Elton Nual Na produção Jaqueline Schala Coordenação de produção de Cristiane Casapícola E direção geral de Sabrina Tomasi Os contatos com a Jaqueline podem ser feitos Pelo nosso endereço eletrônico As músicas Arroba FMCultura.com.br E pelo WhatsApp 984559689 E gerade lá o WhatsApp E hablan doisis O WhatsApp